Oi pessoal, vamos aqui para mais uma aula aí do curso de vocês de rosas, tá bom? Essa rosa eu coloquei ela para vocês porque ela é diferente das que já pintamos, né? Que vocês já pegaram aí a prática, né? O que eu tinha de expor daquelas rosas aí eu já deixei explícito aí para vocês, tá bom? Coloquei aqui folha para a gente pintar também uma folha bem diferente que eu vou ensinar aqui para vocês. Então mostrando essas rosas mais espalmada, né? Vamos lá, primeira coisa, gente, você ainda tem dúvida? Pega o lápis. Volta do copo. O copo, gente, é todo esse miolo aqui, ó. Isso aqui é tudo um copo dela, né? O copo e as pétalas em volta. Lembra lá o que eu digo sempre, em volta do copo que tem sombra. Então a gente pega aqui, ó, e marca a sombra. Você pode marcar até aqui em cima, gente, ó. Tá, ó, vem aqui, marcando o lápis 6B. Você vai marcando aí para na hora de pintar facilitar. Bem leve você marca aí a sombra. Tá certo? E já marcou também aqui, ó, a sombra dos pés das pétalas. Agora, gente, você vai ter de olhar as pétalas, ó. Pega o risco e vem. Pega o risco e vem. E aí, ó, pega o risco e vem. E aí você vai olhar qual tá por baixo de qual. Pega esse risco do pé que tá perto da outra, ó, e desce. Se ele desceu até o final, é porque ela tá completa. Então ela... Agora vamos tentar esse aqui, ó. Pega aqui e vem, ó. Eu consigo descer? Não consigo. Por quê? Porque a parte dessa pétala aqui está por cima dessa, né? Tá por cima desse pedaço aqui. Então aqui vai sombra. Tudo que tá por baixo da linha, ó. Vamos pegar aqui a linha, ó. Essa aqui, ó. Vamos lá. Você pode fazer assim. Se a linha tiver em dúvida, você puxa a linha da outra pétala. Ó, e coloca aqui por baixo, ó. Então você, ó. Vamos lá. Puxei aqui, ó. Tá vendo? Puxei até embaixo. Então aqui, sombra. Essa, ó. Puxou desse lado. Tá vendo? Então aqui ficou solto. Eu venho... Pétala. Puxei aqui. Embaixo. Sombra. Ó, essa aqui tá puxando aqui. Então essa recebeu sombra de um lado e sombra do outro. Eu não indico, gente, que vocês coloquem sombra de um lado e do outro. O que é que você faz? Você pega essa, ó. E puxa. Faz esse traço ser dessa pétala. Aí aqui você vem. Coloca uma sombra pra ficar assim. Um lado, outro, 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 outro. Tá um lado sim e um lado não. Fica bem melhor. Tá bom? Um lado sim e um lado não. Aqui a mesma coisa. Um lado sim e um lado não. Fica mais fácil aí pra vocês entenderem, né? Coloquei nesse lado. Esse não. Esse lado. Esse não. Esse lado. Esse aqui não. Esse. Entenderam? Um lado sim. E um lado não. Eu não vou fazer aqui esfumado. Tá fazendo esfumado aí bem clarinho. Vou aqui pegar, ó. Fazer aqui uma rosa bem simples. Pega o pituar. Vou pegar cinza lunar. E vou fazer a folha, tá, gente? Uma folha fácil. Para você. Você vai pegar o lunar. E vai preencher essa belezura. Ó. Preenche aí. Com o lunar. Tá cinza lunar, gente. Pode usar um pouquinho de... Um pouquinho de... Diluente, tá? Pra tinta ficar um pouquinho mais líquida. Olha lá. E você pega aqui. Não se preocupa com contorno agora, gente. Vai preenchendo. Uma rosa. Tá? Uma rosa que vocês vão amar aí. Pessoal aí do curso. Pra vocês praticarem bastante. Já mandei o risco lá no grupo. Ó. Feito isso, a gente precisa de uma sombra. De uma cor mais escura. Eu pego um pincel número 10. E posso ir, ó. Com o pântano. Ou posso pegar cinza onyx. Eu pego aqui o onyx. Ó. Abro novamente ela no meio. Abro ela no meio. E jogo esse excesso, ó. Subindo, ó. Pego aqui essa parte também. Jogo para cima. Com a cara do pincel. Para cima. Já venho abrir essa também aqui no meio. E a gente joga para cima. Pego aqui do outro lado. E eu venho, ó. Contorno. E jogo para dentro. Jogo aqui para dentro. Pego. Torno. Jogo para dentro. Pronto, gente. E aí você vai utilizar um pouquinho do branco. Para finalizar essa folha. Folha linda e simples. E eu vou ensinar vocês também a dar uma cortada nela. Tá? Uma dobrada nela de forma fácil. Pego aqui um pouquinho do branco. Preencho aqui. Jogo para cima. Um pouquinho. Um pouquinho do branco. Jogo para cima. Pego aqui, ó. Desse lado. Venho aqui com um pouquinho. E jogo para dentro. Jogo aqui. Para dentro. Esquinha do branco. Você vai vir aqui, ó. Para o outro lado. E dobra a ponta dela. Para o outro lado. Eu puxo. E dobra aí a ponta da minha folha. Olha que fácil. Vamos agora para a rosa. Para a rosa. Pega o pituar. A cor que você vai pintar. Que eu vou pintar ela com amarelo ou ouro. Você vai preencher. Todas essas pétalas aqui. Tá? Pega o pincel. E pituar, né? Para você não demorar tanto. E você preenche. Não se preocupa também aqui com contorno, gente. Vem circulando, ó. Controlando aí. Olha lá. Preencho. Vamos aqui. Preenchendo. Preenche tudo, né? Cuidado para não ficar espaço em branco, tá? Passa bem a tinta. Para que o tecido fique um pouquinho úmido. Aí você sai espalhando. Tira os excessos de tinta. Essa parte aí você já sabe, né? Até porque eu estava vendo as rosas. Vocês estão postando aí no grupo. E está muito bonitinhas. Ó. Preencho toda a fibra do tecido. Certifico que está tudo preenchido. Volto limpando. Olha aí. Tá vendo? Vamos lá. Preenchendo aqui. Preenchendo. Vamos lá. Preenchi. Pronto. Agora, gente. O que é que a gente vai fazer? Aquele processo de sombra que eu acabei de ensinar para vocês. Simples. Gente, a sombra. Eu gosto da sombra do amarelo. Eu vou ensinar um truquezinho para pinturar amarelo. Tá? Ó. Eu não gosto. Minha coisa caiu ali, gente. Deixa eu pegar outra aqui. Tá? Ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar outra aqui. Deixa eu puxar aqui, tá, gente? Só um segundinho. Peguei a minha tampa aqui, ó. Ó. Eu não gosto da sombra do amarelo, só o siena. Eu acho que fica um pouquinho fraco. Então, eu vou ensinar uma dica para vocês. Pega um pouco do siena. Siena. Ó. Coloquei. E eu vou pegar um pouquinho do marrom. Gente, ó. Esquinha do marrom. Pouco, tá? Ó. Pouquinho, gente. Uma esquinha. Só para quê? Para dar uma força nesse siena. Para ficar mais queimadinho. E aí, eu venho aqui, ó. E dou aquela mesclada. Que ele potencializa o siena. Fica um siena mais escuro. Tá bom? E agora, a gente vai aí para a nossa sombra. Pega o meu siena. Círculo aqui, ó. Tudo que eu falei. Tá? Pode circular logo, gente. Ó. Circula. E limpa o seu pincel. Você vai tirar essa marcação, ó. Primeiro, você tira logo essa marcação. Pode tirar aí por cima das pétalas. Tá bom? Essa marcação. Tiramos ela. O que é que a gente vai fazer? Pegar um pouquinho. E você vai vir aqui. Né? Pegando aqui uma beiradinha dela, ó. Você sobe e pega um beiral aqui. Tá, ó. E dá aquela... Essumadinha, né? Ó. Essumando. Pega o quê? Dou aquela... Ó. Aqui embaixo. Tem que olhar. Tá? Para você não colocar por cima. Coloca por baixo. E volta essumando. Por baixo. Volta dando aquela... Essumada. Olha lá. Gente, tem essas entradas? Então, você tem que fazer o quê? Sombra. Tudo abaixo de linhas. Sombra, né? Gente. Então, precisa... Olha lá, gente. Já aplicamos aí a sombra. Falta o quê? Luz. Amarelo canário. A gente vai fazer a nossa luz. Vou pegar aqui a luz. Ó. Tinta na ponta do pincel. E eu venho aqui onde eu não coloquei a sombra, ó. Tá vendo? Aqui tá por cima. A gente vai vir por aonde? Aliás, tá por baixo, né? Que é sombra. A gente vai vir por cima, ó. E joga para dentro. Olha lá. Aqui também, ó. Tenho de ver, ó. Coloco. E jogo. E jogo. Para dentro. Certo, ó. Pego aqui. Puxo. Para dentro. Vem aqui, gente. Ó. Você faz os contornos. Já vai tirando o seu excesso. Com calma. Pego aqui. Joga por cima. Aqui não foi sombra. Você vai jogar por cima. Né, ó. Aqui, ó. Essa não foi. E a gente joga por cima. Pego aqui. E vou jogando. Aqui. Ó. Vem aqui um pouquinho a mais. Ó. Vou limpando. Vendo. E eu. Jogo. Vamos lá. E você vai fazer isso. Em toda a sua flor. E olha que linda ela vai ficando. Sombra. Luz. Gente, não. Tem outro segredo. Das rosas. Aí é só vocês praticarem, né. Não tem mais, né. Nem o que tá mostrando. De rosas, né. Eu sempre. Procuro expor ao máximo. Tudo que é o segredo das rosas. Faltava o expor desse tipo. Mas ainda vamos ter algumas aulas aí de rosas. Ó. E feito isso. Você deixa sempre essa aurelinha. Para o final. Tá certo. E já vai pra boca da sua rosa. Pega o pituá. Na boca da rosa, gente. A gente vai com a sombra. Tá. Você já vai direto com um pouquinho de sombra aqui, ó. Tá. E vai esfumando. Esfumando aqui. Circulando. Ó. Tá vendo? Aí eu pego agora o amarelo ouro. Amarelo ouro. E essumo. Tá vendo? Tá vendo? Eu pego agora a sombra. Em cima da orelhinha. Sombra. Em cima dela é aqui, né? Sombra. Em cima delas. Eu aplico aqui. Sombra. A gente tira o que? Excesso. Sempre tirando aí o excesso. Retoco aqui um pouquinho da boca. Ó. Se você quiser marcar essas partes aqui por trás, ó. Pode marcar, tá bom? Com sombra. Caso queira. E aí você já vai voltar com a luz novamente. Amarelo canário. Amarelo canário. A gente vai pegar aqui e vai fazer essas voltas, jogando o excesso para dentro, ó. Amarelo canário. E você joga para dentro. Olha lá. Entendou? O risco, gente, sempre vai mostrar um pouquinho. Então, risca bem clarinho. Porque o amarelo, ele não cobre totalmente o risco. Com o tempo, vai melhorando. Ó. Pego aqui. Pego aqui. Vou tirando o excesso. Com o tempo, vai melhorando. Vai apagando, né? Você vai lavando o pano. E aí vai apagando o risco. Mas o risco de amarelo não cobre 100%. Olha lá. Venho aqui e faço aquelas voltinhas. Tirando sempre o meu excesso. Eu sempre bato nessa tecla. Olha lá. Volto, volto, volto. Volto aqui, volto. Tá vendo? E aí o que a gente vai fazer agora? Pintar essa parte aqui que são volumosas. Para essa parte volumosa também tem um segredinho. Tá certo? O que? Você vai ter de aplicar logo esse volume. Então eu pego aqui e vou aplicar logo esse volume. Ó. Aqui. E aplico aqui. E você suma para tirar a marcação do branco. Venho com o amarelo. Venho com o amarelo. E eu pego um pouquinho de sombra. Ó. E sim, embaixo da orelhinha, né, gente? Você vai limpar essa sombra, tá? Dá aquela aí sumada na sombra. Já tá dizendo sombra. A sombra você quase não vê. Vê só a marcação, ó. Vê só a cor mudada um pouquinho. Tá vendo? Retoco aí a minha luz. Pego o amarelo canário e retoco essa luz. Ó. Toco a luz. Amarelo ouro. Preencho. Você pode pegar um pincel mais fininho. Tá bom, gente? Como eu fiz ela aqui grandona. Ó. E amarelo canário. Aí você faz essa alcinha. E amarelo canário. Tá bom, gente? Tá bom. 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 Olha lá. Pisquinha do branco. Coloco aí. Finalizada aí a nossa aula de rosa. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Dessa aula. Que aprendam mais um pouquinho, tá bom? Deus abençoe a todos. E até a nossa próxima aula.